A CIDADE NO BRASIL Ao que confia na Sua graça Ele diz, nunca te deixarei Oh, não temas, oh, não temas Pois eu contigo sempre serei Oh, não temas, oh, não temas Pois eu nunca te deixarei Eu sou teu Deus e para livrar-te Medido em perto sempre estarei Não temas, pois, porque bem seguro Eu pela morte conduzirei Oh, não temas, oh, não temas Pois eu contigo sempre serei Oh, não temas, oh, não temas Pois eu nunca te deixarei Eras indigno, mas escolhi-te Não temas, pois, eu muito te amei Que dos meus braços pode levantarte Sempre seguro te guardarei Oh, não temas, oh, não temas Oh, não temas, oh, não temas Pois eu contigo sempre serei Oh, não temas, oh, não temas Pois eu nunca te deixarei